Olá, é com enorme satisfação que te damos as boas-vindas à Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto. Somos uma instituição com 44 anos de história, prestigiada na educação e na formação e na investigação e que tem mais de 2 mil estudantes, dos quais cerca de 20% são internacionais. Somos uma faculdade aberta ao mundo. Aqui, na FEPCELP, promovemos o ensino de elevada qualidade baseado na excelência do conhecimento científico que produzimos. Pavorizámos a transferência do conhecimento e o seu impacto social, influenciando políticas públicas e privadas e contribuindo para o desenvolvimento, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas numa sociedade que se pretende mais justa e mais inclusiva. Preparamos várias atividades para te receber. Ao longo dos próximos 5 dias, haverá concertos, atividades, apresentações, tempo e espaço para conhecer os teus novos colegas e professores, bem como para contactares com os diversos projetos da Associação de Estudantes e com a mentoria da FEPCELP. Descarrega a app da Semana de Acolhimento e fica à par de tudo o que acontece na FEPCELP. Contamos contigo para dares continuidade ao legado de excelência da nossa faculdade e deixares também a tua marca. Obrigado. 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 Obrigado.